A Bosa mostra pra você a linha de bombas manuais a manivela com sistema de engrenagens para controle de vazão de óleo lubrificante. Essa linha é composta pelos modelos 80-32-1 de 22 litros, 86-32-1 também de 22 litros, mas acompanha carrinho e a 80-33-1 de 30 litros que também acompanha o carrinho pra facilitar o transporte e manuseio da bomba. Os equipamentos são compostos por mangueira plástica transparente e bico de descarga. A linha de bombas manuais a manivela é indicada para transferência de óleos lubrificante, diferencial e de transmissão, lubrificação de caixas de câmbio, motores e engrenagens, no segmento de postos de serviços, oficinas mecânicas e transportadoras. As bombas manuais a manivela Bosa foram projetadas com estrutura reforçada e maior capacidade de óleo pra facilitar o seu uso e garantir sua segurança e a do produto. Esses equipamentos possuem kits de reparo para facilitar sua manutenção e contamos com uma ampla rede de assistências técnicas espalhadas por todo o Brasil. Continue navegando para conhecer a linha completa de equipamentos da Bosa Solução em Lubrificação.